Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel. Muitas de vocês estão me perguntando se tem ainda o modelo trapézio. E chegou mais uma reposição do vestido trapézio. Chegou esse com a manga morcego e chegaram cores novas com a manga 3 quartos. Sim meninas, novas estampas com a manga 3 quartos. Lembrando que o vestido trapézio, tanto o modelo manga morcego, que é esse aí que vocês estão vendo, quanto o manga 3 quartos, o tecido dele é o viscolaicra, tá? Olha ele aí. Tecido viscolaicra, ele tem bastante elastano. Tem um lastex na cintura, que dá aquela segurada na região do abdômen. Olha aí, mostrando pra vocês. Estampa floral. Várias estampas. Olha aí, vai chegar aí agora, pra vocês darem uma olhada. Essa estampa aí que foi uma das primeiras, chegou reposição, tá bom? Uma lindeza, né? Vestido trapézio tem sido um sucesso. Carro-chefe aqui da Emanuel. Olha aí a nova estampa. É estampa geométrica, tá? Gostando de algum modelo, é só printar a foto e mandar pra gente no WhatsApp. O link do WhatsApp e o link do Instagram vai ficar na descrição do vídeo. É só você clicar, é bem facinho. Clica lá e manda a foto pra gente, pra você saber o valor dos modelos, tá bom, meninas? Olha ele aí. Lembrando que o vestido trapézio, ele veste até o tamanho 48, tá? Tem bastante elastano, tá bom, meninas? Novas estampas. Essas são as novas estampas. Deixa eu falar pra vocês. Esse aí, tá vendo essa estampa aí? Também chegou reposição. Olha que lindeza. Sucesso de vendas aqui, né, Emanuel? Vestido trapézio. Lembrando que o nosso envia é pra todo o Brasil, hein, meninas? Deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal da Família Emanuel. Essa estampa a gente ainda tem também na Manga Morcego. Se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as nossas novidades, hein? Olha aí o modelo trapézio com novas estampas, meninas. Tá lindo demais, né? Beijo, meninas. Espero vocês. Até o próximo vídeo.